A tampa deve ser de Hornet, né? É isso, mano. Mano, essa... Vibrava muito? Vibrava. Ele falava assim, pensava que era a escola de samba, tá? Eu fiquei três dias com ela, mano. Pega o teu pedaço aí, vamos distribuir os convidados aqui. Rapaziada, ó, queria agradecer a Espirra Mix. Chegou forte aí com a gente nas pizzas. Hoje eles mandaram pizza, mas o forte deles é a Espirra. Tem as pizzas também, que é uma delícia. Tem comida lá também. É bom. O atendimento lá é 24 horas. E detalhe, tem em todo São Paulo. Interior de São Paulo também tá tendo, né? Tem, tem interior de São Paulo também. O Gui come lá todo dia, mano. Todo dia eu como lá, mano. E ele come lá. Tem dia que ele come lanche, tem dia que ele come coxinha, tem dia que ele come esfria, tem dia que ele come... Comida. Comida, porque tem comida. Mano, então, Espirra Mix, obrigado. Obrigado. O Gordinho tá satisfeito? Tô satisfeito. Tópia pizza? Eu vou comer só mais uma, tá bom? Então, Gui, não come não, mano. Ah, beleza. Tá gordinho, meu. Beleza. Faz uma dietinha. Não, não, não. Eu não vou cair nesse shape. Pega lá, pega o prato ali, ó. Não, tá bom aqui. Pega o prato, Gui. Tu vai sujar toda a tua roupa, vai sujar o chão. É tu que limpa também depois, é você que sabe. Você quer sujar o chão? Tá bom, tá bom. É, tu que... Você tá dormindo aqui? Você tá dormindo aqui? Eu tô dormindo ali, ó, meu cantinho. Ali no cantinho? Eu reservo, eu reservo. Mas já dá pra tu dormir lá no seu quarto, não dá? Dá, dá, mas vou esperar os móveis chegarem. Vai querer mais uma dessa? Não, tô suave. Então, beleza. Eu já comi já. Porque... Tô de boa. Se comer ao vivo, os caras alopram. Então, rapaziada. Antes de mais nada, já queria pedir pra vocês deixarem o like aí. Se inscrever e manda as perguntas. Você que tem dúvida de moto, hoje é o dia de você tirar suas dúvidas. Parte mecânica, tanto com a parte mecânica, quanto o remap, quanto manutenção. Mano, o Viana, ele é especialista em moto de grande porte, tá ligado? Porém, quem entende de grande porte, entende de pequeno porte, né? Você entende o clube? Não, é, eu comecei nas pequenas, né? Então, e o princípio é sempre o mesmo. É o mesmo. Não muda muito. É que assim, é que se tu for pegar na tua loja pra atender pequeno e grande, você nem tem espaço pra isso, né? Não dá, não dá. Cara, hoje, minha oficina inteira é voltada pra moto grande, então todo o investimento de ferramental e etc, foi tudo feito pra moto grande. Então, não tem como. É verdade, essa parada das ferramentas, né, Fifiu? Se a gente for comprar tudo, não dá, cara. É, né? É muito investimento. Entendi. Ô, Fifiu, deixa eu te falar. Eu vejo que lá na sua oficina você tem muita ferramenta, mano. Quanto que um cara gasta, em média, pro cara montar uma oficina igual a sua no alto padrão ali? Que você tem bagulho de exaustão, pras motos você faz o teste, você tem... Então, assim, a rapaz, às vezes, fala assim, ah, o trampo é caro. De verdade, pra mim, o trampo não é caro, o trampo é até barato, porque ele vai lá, resolve, ele vai lá e resolve o trampo. Então, Fifiu, pra quem não entende, acha que é barato, ah, não, ele tem um macaco ali, um jogo de chave, ele resolve. É, ali são anos de investimento, a gente nunca para, né? É. Eu não parei ainda e não vou parar. Você continua com o que é ali? Sempre, não para, atualização todo ano e etc. Eu vejo, eu vejo. E, cara, fácil, meia milha é fácil. Fácil, né, Fifiu? Isso aí que você, tipo assim, se você parar pra contar mesmo, vai mais, né? Você fica até triste, né? É, eu gosto muito de ferramenta. Então, pra mim, é um... É muito bom comprar ferramenta. É, Fifiu. É tipo quando a sua mulher vai na Leroy Merlin? É, mais ou menos isso. Meu sonho mesmo é ter uma oficina igual tem na gringa lá, que os caras tem tudo dentro. Ah, mas a sua oficina já tá... Não, já tem bastante, mas... É padrão da gringa, mano. É, tem bastante coisa. É que na gringa eu vejo que os caras tem muito galpão, né? É, o galpão é enorme e tem vários setores, né? O cara faz tudo lá dentro. Pintura, é, tudo. E aí eu tenho vontade de montar uma sim. Aí, ó. Alô, investidores. Alô, investidores desse Brasil. O Gordinho, o Gordinho tá batalhando pra ele conseguir ele sozinho, mas se tiver um investidor... Uma Jodinha... Uma Jodinha... Uma Jodinha boa... Mano, aqui tá um cara que eu tiro o chapéu, mano. O moleque... O Viano, moleque, né? O moleque. Moleque. Viana, mano, é um moleque desenroladíssimo. Mano, ele chega... Tu chega lá com a sua moto, você fala assim, ó. Eu quero remapear pra fazer repipô, cara. Ele vai falar assim, não, calma. Não vou fazer isso. Primeiro, encosta a sua moto aqui, né, Bifio? Como é que é? O cara que chega lá e quer remapear. Não, assim, às vezes chega... Sei lá, uma moto... Empolgado, igual. É, o cara empolgado. Igual, uma vez chegou um cara com uma Hornet e retentor de bengala vazando. Ô. E o óleo todo escorrendo na pinça de freio, disco, etc, né? E, cara, não dá. Fazer um remap e o cara não ter freio. Não tem como. Falei, vamos fazer primeiro essa parte de suspensão, depois você faz remap. Eu vou me fazer tudo. Não, eu não tenho condição. Então, tranquilo. Você quer só fazer o remap? Vou fazer a suspensão pra você e o mês que vem você me paga. Ah. Porque, meu... Não tem como. Não tem como. O cara vai se matar com o moto. Falar pra fase 3, você vai pra fase 1. Exatamente. O Gui foi isso aí, né, Gui? Você já queria meter o remap? Foi. Aí ele falou, antes de correr tem que andar, tá? Ele mandou essa. Ele mandou essa. Dá uma segurada. Só falta aqui na mão do pai, eu falei, demorou. Ih, ficou boa. Qual moto você tem, Gui? Pra quem não sabe. Uma Transalp roxa. Da cor do seu cabelo. Mas ela já era roxa? Não. Ah. Não era branca. A água é roxa. Entendi. E cospe fogo. Graças? Ou Viana. Aí, ó. Satisfa, mano. Eu tinha feito uma outra só. Só que não soltou tão fogo com o açúcar e o escape não era desmiolado. Sim. É que eu acho que a do Gui também já tá amaciada. E a dele foi a segunda moto que eu fiz. É Transalp. Transalp? Só fiz duas. Minha vida inteira. Mano, tipo assim, parece que eu tô trazendo essa moto de volta, entendeu, mano? Tá mesmo? Tipo, a Transalp, os caras... Tava esquecida. Como uma moto... Mas é uma moto muito boa, mano. É boa mesmo? Mas tudo, pra andar, pra tirar... Ela é uma moto excelente. Eu tô trazendo, tipo, o cara compra, já fala, mano, eu quero levar pra pegar fogo. Quero... Mano, mentira que tá... Já tô. Vai no Viana, que é papo de milhões.